Olá pessoal, estamos aqui em um dos meus clientes que usam o banho 3 e 1, um banho DFD. Esse cliente anteriormente tinha nove tanques, então tinha um processo bem grande para fazer os seus banhos e assim que fez os testes com o nosso, acabou adaptando então esses três tanques. Há uma empresa que fabrica equipamentos para panificação, mecânicas, né, que são as caixas de ferramenta, armários de ferramenta, caixas para ferramentas da área da construção civil. Então vou mostrar para vocês aqui como funciona esse banho 3 e 1, o nosso colega aqui então vai fazer o processo para nós, que é então a imersão no primeiro tanque, né, esse tanque é o nosso DFD, o 3 e 1, tem fosfato, decapagem e desengraxo, tudo num só processo, né. Então esse processo normalmente fica entre 10 minutos até 30 minutos, pode até ser maior ou menor, de acordo com o tipo de sujidade ou desengraxo que tem que se fazer nessa peça. Esse tanque antes era aquecido, hoje é a frio, para necessidades do cliente atendeu, funciona muito bem, uma economia em torno de 4 mil reais, que antes era a energia, né, então a economia aí é grande, né, só num tanque, ele tinha dois tanques na época, né, então esse processo é a frio, se adequa a ele. Sabendo que o processo a quente, ele sempre agiliza as coisas, né, então para esse caso ele foi funcional a frio, né. Então nosso colega vai tirar, né, e vamos passar então agora para o tanque de água, né, um tanque somente para fazer uma limpeza desse ácido, né. Bom, aí tá seguindo então, né, para o processo do banho da água, né, aí é só um enxague mesmo, né, um banho aí, podendo ficar em torno aí de 30 segundos, um minuto, né, um enxague, às vezes se tiver um atalho aí, é, dependendo do tipo de detalhe, né, para fazer um sobe e desce aí rápido, né, para ele dar um enxague bom aí. Aqui nós já saímos lá então do banho da água, né, o enxague, estamos agora indo para o último banho, que esse é o banho do Passivox, né, o passivador, que tem a tendência de passivar ou neutralizar o ácido, né, e também dá uma proteção aí, né, para o tempo sem oxidação até que chegue no processo da pintura, né. Aí, em torno de 5 a 10 minutos, né, é um processo ideal, então em torno de 5 a 10 minutos.